E aí moçada, aqui é o professor Jackson de História, dica pra vocês é claro, é o período entre guerras, o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a crise de 29 dos Estados Unidos, e você pode puxar pra crise de 2008 que nós tivemos e que se espalhou por todo o mundo, inclusive por toda a Europa, também o nascimento, o crescimento do movimento totalitarismo, do nazifascismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo e o seu destaque dentro da Espanha, são algumas das principais dicas pra você no período entre guerras. Boa prova aí moçada! Olá professor Nico Beruschi, mais uma vez aqui como convidado no Na Estrada com os Profes, e a dica hoje é sobre geometria analítica. Pra você calcular, determinar uma equação de reta, usa a equação fundamental, o iô-mi-xô-xô-la, o iô-mi-xô-xô-la, y menos o y do ponto, igual a coeficiente angular vezes x menos o x do ponto, beleza? Se for comparação entre retas, lembre que retas paralelas possuem os mesmos coeficientes angulares, e as perpendiculares, o coeficiente angular de uma, é o oposto do inverso da outra, beleza? Pega essa dica, um abraço no seu coração, até mais! Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, aqui é o professor Marcos Urso, e on the road with the teachers, Na Estrada com os Profes, e eu estou aqui para lhes dar uma dica, uma dica de história. Na verdade, os vestibulares têm trazido, nos últimos tempos, uma interdisciplinaridade muito grande entre as disciplinas de humanas, e a minha dica vai sobre o tema do Estado. Estado é um assunto que você pode reunir todas as disciplinas de humanas, pode cair geografia, falando da globalização, sociologia, falando de Marx, Durkheim, Weber, filosofia dos filósofos ali que falam de política, como os iluministas, como Locke, e a história, falando do desenvolvimento do Estado moderno, do absolutismo até os dias de hoje. Então esse é um assunto para você não esquecer. Estado, valeu, falou, tchau! Galera, aqui é o professor de Biologia, professor Shigui, que estou aqui para dar uma dica para vocês sobre divisão celular. Então você sabe que tem dois tipos básicos de divisão celular, ou ela é uma mitose ou ela é uma meiose. Na mitose você tem uma manutenção do número de cromossomos, então é uma divisão equacional, serve para que a mitose? Para desenvolvimento embrionário, regeneração, reposição de células, ou para divisão celular de seres eucariontes unicelulares, e aí já serve como reprodução. E na meiose a gente tem uma divisão que reduz ao meio o número de cromossomos, então é uma divisão reducional. E aí na meiose você tem que lembrar de duas coisas, ou vai servir para fazer gametas em animais, ou no caso das plantas vai servir para fazer esporos. Fica com isso na tua cabeça, é muito importante. Um abraço, galera! Boa sorte!